O Evangelista Lucas, no trecho do Evangelho de hoje, escreve sobre a missão que Jesus deu aos setenta e dois discípulos. O Senhor escolheu setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde Ele próprio deveria ir. E dizia-lhes, a missa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedia ao dono da missa que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo. Na missão que Jesus deu aos setenta e dois discípulos, está expressa a missão que Jesus deixou a toda a sua igreja em todos os tempos. Por isso que o Papa Francisco fala em igreja em saída. E os bispos do Brasil falam em comunidades eclesiais missionárias. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.